E atenção porque estão terminando hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil referente ao segundo semestre. São 70 mil vagas e os interessados devem fazer a inscrição pelo site gov.br. O FIES oferece financiamentos com juros baixos a estudantes que queiram cursar graduação em universidades particulares.